Presidente, a vinda do Marcelo foi um drama, né? O senhor encarou a tudo e a todos para trazer o Marcelo Oliveira, me recordo bem disso. E a saída dele também acabou sendo um drama, porque o senhor dispensou o Marcelo e a torcida não aceitou. Como é que o senhor analisa essa situação? Por que o Marcelo foi dispensado já que ele era bem quista, ele tinha o apoio da torcida, principalmente? A saída dele, eu vou te explicar por que ele saiu. Em 2015, o Cruzeiro começou pessimamente o ano de 2015. Fomos desclassificados e perdendo para Tombense, para Caldense, e eliminado de disputar a final com a Caldense pelo Atlético. Fomos disputar a Libertadores e fomos até o último clube brasileiro a ser eliminado da Libertadores, porque nós fomos às quartas de final, se tivéssemos passado o jogo contra o Rio e Preto, nós teríamos ido à centro-final com muita chance de ganhar, porque as finais foram mais fracos do que as quartas de final. Mas, por causa da Libertadores, priorizamos a Libertadores e deixamos de priorizar o campeonato brasileiro, já começamos o primeiro jogo perdendo um jogo que seria com o mano de campo nosso, mas nós estávamos pagando perda de mano de campo por causa do comportamento reduzido, fomos jogar na Arena Pantanal e perdemos para o Coríntia, colocamos o time de reserva para jogar. Eu recebi manifestação de alguns jogadores do Cruzeiro dizendo que achavam que ele não estava mais tendo o comando da equipe, e que quando o treinador perde esse entusiasmo e diz que ele tem que comandar, ele precisa trocar, e jogadores experientes. Presidente, você pode nominar quais jogadores que pediram a saída do Marcelo Oliveira? Eu prefiro não nominar, porque eu vou criar um problema para eles. O Bolsonaro não ficou nenhum ressentimento, e ele acha, depois ele deu entrevista nesse sentido, que treinador não pode ficar aqui no Brasil, não pode ficar realmente muito tempo com os jogadores. Aqui os jogadores são diferentes de, às vezes, jogadores estrangeiros, onde os treinadores ficam muito tempo. Presidente, saiu o Marcelo, aí o drama de se contratar um novo técnico. O senhor optou pelo Wanderlei Luxemburgo, que não teve apoio nem da imprensa e nem da torcida. O senhor, mais uma vez, bancou esta contratação. Por quê? Mas aí que está se engano. Muitos da imprensa queriam, muitos da imprensa falavam no nome do Luxemburgo, e muita gente interna pediu o nome do Luxemburgo. Agora, nós não podíamos, com a situação que nós estávamos vivendo, arriscar com um treinador sem experiência. E eu pensei em arriscar com um treinador de menos experiência. Nós tivemos um treinador que passou pela Caldense, que fez um trabalho muito bem feito. Eu tentei trazê-lo para o Cruzeiro, inclusive com a condição de que ele ficaria no Cruzeiro, como um auxiliar definitivo, com o salário melhor que ele iria ganhar nesses tipos que estavam levando ele para lá, pensando em fazer dele o futuro treinador do Cruzeiro. Ele me disse que queria ter carreira própria, e que agradeceu demais, ficou muito satisfeito de estar sendo um rádio para ter convite, mas é que não viria. Então, acertamos com um treinador que tem nome, que é o treinador Vitor Liga. Mas ele não estava ultrapassado, presidente? Eu não sei o que está passando. Eu acompanho o treinamento de treinadores há muitos anos aqui dentro do Cruzeiro. Muitos que passaram pelo Cruzeiro. De todos os que trabalharam dentro do Cruzeiro, que eu me lembro, o melhor é ele. Quem mais trabalha, inclusive, é ele. Às vezes não é tempo de trabalho, mas é intensidade do trabalho. O aproveitamento dele não tem sido o ideal. Tanto que o Cruzeiro está a um ponto, no dia da nossa gravação aqui, a um ponto da zona de rebaixamento. Como se diz na gíria, o senhor vai morrer abraçado com o Vanderlei de Xemburgo? Vai bancar realmente? Ou há risco dele, se perder domingo, por exemplo, sair? Se a gente não ganhar do Santos Domínio, não é o fim do mundo. O que eu digo, o Cruzeiro está caminhando para encaixar. Se perder o jogo, o senhor vai ter muita pressão, mas muita, violentamente, acredito eu, para a saída do Vanderlei de Xemburgo. O senhor vai bancar o Vanderlei de Xemburgo? Vai bancar. Acho que não é hora de trocar a treinador. O senhor teme, presidente? Já pensou nisso, o Cruzeiro, a possibilidade de cair para a Série B? Não. Acho que não é possível isso acontecer. Os jogadores que nós temos, o nível dos jogadores que nós temos é muito bom. Precisa de ter um encaixe. O Guilhão está quase acontecendo isso. A vinda do Tinoco também causou um mal-estar muito grande. As pessoas dizem que ele não era diretor de futebol, que foi em posição do Luxemburgo. E ele veio e foi infeliz uma declaração. Como é que o senhor vai administrar essa situação do Tinoco aqui no Cruzeiro? O Isaías, o Tinoco, era, sim, diretor de futebol. E não é diretor de futebol de agora, não. Ele tem 35 anos que ele exerce essa atividade de diretor de futebol. Ele está sendo criticado por causa de uma colocação que ele fez numa entrevista que ele fez na Toca 2 para a imprensa. Ele não quis dizer que é a torcida do Atlético. Ele, diretor de futebol do Cruzeiro, o Isaías, o Tinoco acha que é a torcida do Atlético, que é a maior torcida do Cruzeiro, não. Ele disse que falam aqui, que é, mas no Brasil todo mundo sabe que a torcida do Cruzeiro é maior. Mas ele disse que não, ele falou que a torcida do Cruzeiro... Ele já explicou, já estava no site do Cruzeiro, ele explicando que ele não falou, que a intenção dele não era diminuir a torcida do Cruzeiro, é o contrário. Mas aproveita-se de tudo. Obrigado. 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 Obrigado.